A terceira e a última chamada da palmeza, Alex Bruno Soares, na cúpula e na parte, área A terceira e a última chamada da palmeza, Alex Bruno Soares, na cúpula e na parte, área A terceira e a última chamada da palmeza, Alex Bruno Soares, na cúpula e na parte, A terceira e a última chamada da palmeza, Alex Bruno Soares, na cúpula e na parte, A terceira e a última chamada da palmeza, Alex Bruno Soares, na cúpula e na parte, área